E aí meus filhos, firmeza? Hoje estamos puxando treino aqui na Academia da Baixada Santista Aquafísio Rapaziada top aqui, gente boa Recebendo aqui no maior carinho Demorou? Deixar um salve aí pro meu parceiro Bambam Japamorfo É nóis, tamo junto Aí Felipe Franco Tamo junto aí também Vamos pegar mais um Obrigado pela força aí, pelas dicas Koguro Vou se encontrar lá também Valeu? Pelo rapaziada do Arnold aí Rapaziada de Ohio 100% Demorou? Mandar um salve pro Maromba Fightwear Que é a marca que me patrocina LM Performance Pelo rapaziada que faz rap Maromba aí Tá no grupo aí também Maromba Clã, time pro Mandar um salve pro Dinamite Close, Jax Leto Die Kalahari, Pump Mina dele Geral Demorou? Vem que vem Hard Live Tamo junto Mais um